Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. A gente vai conversar sobre meus usados da semana que ganharam algum destaque aqui pra mim, né? Destaque que eu quero dizer algo assim, gente, quero comentar sobre esse ponto. Então eu vou trazer esses especiais, né? Claro que eu uso muito mais coisa durante a semana, mas também o vídeo fica gigantesco e chato. Então eu preferi trazer só os destaques. E outra coisa, teve um destacão, se é que eu posso falar assim, né? Essa semana que foi um body splash mesmo, body splash, gente. Body splash que eu usei e me perguntaram se eu tava usando perfume importado. E aí eu fiquei super assim, caraca, um body splash super mais acessível do que um perfume, né? Inclusive um perfume importado. Então eu vou trazer pra vocês e é isto. Vem no vídeo de hoje comigo. Vou começar já com esse body splash de sucesso, que é o Tâmaras Egípcias da linha Lapiel da Eudora. Quem já acompanha meu canal sabe que eu sou a maior puxa-saco dessa linha Lapiel. Eu acho ela fabulosa. Inclusive os hidratantes, né? Eles têm um poder de hidratação tão alto, assim, perto desses que são só loções e tal, né? Que ele chegou a me ajudar, gente, a vincos que eu tava criando aqui no colo, tá? Porque eu uso sutiã apertado, não uso protetor solar, confesso, né? Então eu tava mesmo... Como é que eu vou dizer assim? Chovem. Porque eu acho que, sei lá, na casa dos 30 a gente ainda não cria ruga, assim, né? Essas rugas mais intensas. Mas eu tava sentindo marcas aqui no meu colo que não sumia de um dia pro outro. Então eu pensei, não é uma simples marquinha ali de quem dormiu e tal. Tava, sim, chegando a criar ruga no meu colo. Eu comecei a passar muito, muito, muito os cremes da Lapel e me ajudaram muito. Sumiu, tá? Meu colo já está recuperado. Inclusive tem um que fica aqui já na minha penteadeira da Lapel, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse booster, tá? Eu não deixo mais faltar. Ele é um booster de biocolágeno pra áreas bem ressecadas, né? Tá dizendo elasticidade, firmeza, hidratação em 14 dias. É um serum super concentrado. E aí ele é pras mãos, principalmente colo e pescoço, tá? Então não deixo mais faltar. Eu sempre tenho esse serum aqui, porque ele realmente tem me ajudado bastante com essa coisa. Então eu já sou ali, né, apaixonada pela Lapel. E eu tenho todos os splashes da linha. E o Tamaras Egipcies não é o meu favorito, não. Ué, não lembro se era ele. Faz tanto tempo que eu não uso. Eu acho que tinha um outro que eu gostava mais. Mas eu gosto muito desse daqui. Só que ele é forte. Embora seja um body splash, o cheiro dele é cheiro de perfume, realmente. E eis que eu tô usando ele. Ele deixou naquele rastro super delicioso, super gostoso. E uma colega perguntou assim, Você tá usando o Labelle? É algum inspirado do Labelle? Aí eu falei assim, caraca, não. Não é Labelle, não. E o pessoal sempre comenta comigo sobre o Labelle. Eu não tenho. Tá? Eu tenho ele inspirado da Iden. Mas eu não tenho o original. Mas aí ela falou isso e eu fiquei, sabe, assim, pensando. Porque eu já vi gente comparando o Labelle com Viagem Encantada. E eu acho que não tem nada a ver com Tamaras Egípcias. Aí eu fiquei assim, pô, Labelle. Fui pegar o meu inspirado do Labelle. Gente, não é que tem uma similaridade? Não vou dizer que é idêntico, não. Mas alguma coisa ali do caramelado me lembrou. Aí o que eu fiz? Peguei aqui as notas dos dois pra gente ver se tem alguma coisa comum. Ainda não vi previamente. Vou ver com vocês agora. Ó, o Labelle tem pera e bergamota. Pera eu sei que tem uma Viagem Encantada. Depois eu vejo se tem aqui. Notas florais e couro. Baunilha, vetivera, âmbar e almíscar. Já o Lapiel aqui tem orquídea. Sou apaixonada. Cardamoma e flor de laranjeira. Pralineia, almíscar, sândalo e baunilha. E no topo ele não tem pera. Ele tem pêssego, não tem bergamota. Ele tem nectarina e ele acrescenta ainda o morango. Se a gente for olhar só as pirâmides, não coincidem tanto. Mas alguma coisa que realmente me lembrou o meu inspirado do Labelle. Se lembrou o inspirado e a moça chegou a perguntar se era algum inspirado. Porque parece mesmo, né? Acredito eu que seja parecido. Que tem alguma coisa especial, assim, similar. Tô falando a moça porque eu não sei nem quem é, tá, gente? Eu tava na Riachuelo experimentando perfume. Aí uma moça chegou e me perguntou se uma colônia que tinha lá era boa. Eu falei, olha, eu nunca usei. É uma marca que eu realmente não conheço. A gente ficou, né, naquele troca-troca ali de conversa paralela. E ela foi e fez esse comentário. Por isso que eu realmente não sei quem é. E tô chamando de moça, tá? Não sei se tá ficando deselegante, mas é porque eu não sei quem é. E aí, voltando aqui, ó. Ele tem um dulçor que me lembra realmente cheiro de caramelo. Mas é muito floral. Tem muita flor também. E tem alguma coisa ardida. Tá? Mas na pirâmide não teve nada ardido, né? Mas ele tem alguma coisa ardidinha. Que dá um ar especiado, um ar meio quente. Deixa ele mais fechado. Por isso que eu falei que eu não acho que ele lembra body splash. Ele lembra perfumes, né? Ele fixa muito bem. Ele exala. Estamos vendo que ele exala porque ela comentou, né? Então eu acredito, gente, que quem gosta de perfumes mais fortes vai gostar muito desse body splash. E vai usar como se fosse um perfume. Porque a fixação realmente é boa, é surpreendente, tá? E o cheiro, assim, impecável pra quem gosta de perfumão. Pra quem gosta de cheiros marcantes. Então eu já comecei a semana super bem. Vou trazer mais perfume. Mas já que eu falei de Eudora, eu vou falar desse batom aqui. Muito lindo. Eu adoro esse tom. Eu tenho ele em várias marcas diferentes. Tenho assim na Rinode. Tenho assim, eu acho que do Boticário também. Que é puxado pro Terracota, né? Esse daqui eu ganhei da Andrea. Ela me deu de presente, minha amiga aqui de Maricá. Esse, não tem... Ah, tem. Batom mate marrom potência, tá? Marrom potência. E eu achei ele muito bonito. Na verdade, ele chama marrom, mas é o que vocês estão vendo aí. Ele é um Terracota, né? Ó. Tá bem... Tá bem fiel, tá? Cheiroso? O cheirinho de batom é cheiroso. Tá? E eu achei a apresentação dele linda. Sabia que vira e mexe eu uso porque eu acho ele lindo? E ele tem esse fundinho assim pra gente ver a cor. Achei bem bacana. Gostei muito desse batom. É da Eudora Soul. Tá? Então já que eu falei de Eudora, aproveitei pra mostrar o batom. Outro que eu usei essa semana foi um presentaço aqui que eu ganhei nos últimos dias. Inclusive tem vídeo no canal. Foi meu presente de 100 mil inscritos. Suzy, você já tem 100 mil inscritos? Não tenho. Mas a menina que me mandou é muito maravilhosa. Então ela não quis esperar eu fazer 100 mil não. Um beijo muito grande pra Val, que se tornou uma amiga muito especial. Ela me presenteou com alguns perfumes da Láqua di Fiore. Quem não viu o vídeo lá, né? A Láqua di Fiore voltou. Eu acho que eu não comentei isso lá, mas depois a Val comentou comigo. Que a Láqua di Fiore, ela tinha desaparecido e voltou. Agora tá tentando ganhar lugar no mercado de novo, né? Então ela relançou vários perfumes. Inclusive esse Sensual Whey, que parece que era uma colônia tipo body splash. E lançaram assim essa versão de frasquinho. Ficou muito bonito. E quando eu abri, eu pensei logo em cheiro de cereja. Mas não é não. Ele, eu acho que nem tem cereja. Mas ele é tão suave, tão suave, gente. Que quando eu experimentei lá no vídeo, eu falei assim. Gente, eu acho que eu já experimentei tanta coisa que eu tô anósmica a ele. Não consigo sentir. Mas não é isso não. Mas melhorou, vou explicar. Realmente no vídeo eu não senti cheiro de nada, nem nada. E hoje, né? Assim, outros dias, né? Posteriores. Sem ter saturado meu olfato. Sem ter sentido várias coisas. Eu comecei a usá-lo pra ver se aí o cheiro vinha. Bom, o cheiro veio. Agora eu consigo sentir. Mas de fato, ele é super leve. Ele tem cheiro de perfume de neném. Tinha um perfume do Antônio Bandeiras que chamava Her Secret. Era só isso, Her Secret. Era rosa, tinha morangos silvestres. Um toque de veludo. Ai, um floral fresco de princesa. Tá parecendo muito com o Sensual Whey. Só que assim como o do Antônio Bandeiras, ele é muito, muito suave, muito rente à pele. É um perfume de segunda pele. Um perfume nude. Tá com cheirinho assim de bonequinha, delicadeza, moranguinho silvestre, azedinho, flora talcada. Ele é todo inhozinho. Não se deixe enganar pelo frasco vermelhão. Ele não é poderoso. Ele é romântico, delicado, meiguinho, tá? Ele é um perfume assim, chuchuzinho. Se você quer uma colônia pra dormir, uma colônia pra usar perto de uma pessoa alérgica. Um perfume pra lidar com criança, com idosos, com doentes. É um perfume ideal. O que me surpreende é isso aqui, ó. Sensual Whey é para ocasiões que você procura algo mais. Algo mais o que, Sensual Whey? Você é super, super fofinho. Tá? Ah, não vem com essa, não. Eu não achei ele poderoso, não. Olha, também usei esses dois perfumes da Iden. Um foi uma surpresa, mesmo já tendo ele há um tempo. Porque... Eu vou explicar. Vou começar com ele, tá? Que é o inspirado na Prada Candy. É o número 29. Eu acho, acho, que a primeira vez que eu usei esse perfume foi essa. Porque eu acho que eu tinha mostrado ele quando eu recebi da Iden, que é nosso parceiro do canal. Tem cupom de desconto lá no site deles, que é o Perfumance. Dá 15% de desconto. E pra quem nunca ouviu falar, a Iden é uma marca que faz perfumes inspirados e importados. Trabalha com três volumetrias. 25, 50 e 100 ml. E eu acho isso muito legal pra gente poder comprar de acordo com o que a gente busca, né? Ah, gostei muito, quero grande. Não conheço, quero pequeno. Sabe? Então isso é uma coisa legal. Gente, a Iden também é uma marca do meu coração. Sempre me tratou com muito respeito desde o começo da nossa parceria. Então eu indico pra vocês ainda com mais a mão no coração. É uma marca que me tratou, assim, de igual pra igual. Sabe? Estou falando isso porque eu tenho mágoa com algumas marcas que às vezes me procuram. E eu sinto que é aquele interesse, assim, só da divulgação. Mas não conversa comigo como pessoa. Me trata de um jeito meio rude. E o pessoal da Iden, não. Sempre muito caloroso comigo. Por isso que eu sempre gosto de abrir o parêntese, né? E esse aqui inspirado no Prada Candy, que é o número 29, eu acho que eu só apresentei pra vocês. Por que eu tô falando isso? Porque eu nunca gostei do Prada Candy. Por isso que eu acho que eu nunca usei. Só que eu não sei o que que me deu. Que essa semana eu tava conversando com uma colega sobre o La Vitorri. Que ela queria comprar e veio falar comigo. Nem tem muita intimidade com ela, não. Mas ela falou assim, ah, eu sei que você gosta de perfume. Eu queria comprar esse perfume, mas ele é meio caro, não sei o quê. Aí eu fui e falei assim, olha, tem uma marca que tem um inspirado que parece muito com o La Vitorri. Que por sua vez parece muito o Prada Candy. E é mais barato. E aí por causa dela eu peguei o número 29 da Iden. E peguei e usei, assim, até pra poder falar com ela depois melhor. Eu me surpreendi, porque eu de fato não gosto do Prada Candy. Só que o da Iden, gente, ele é muito suave. Ele não é um perfume doce, meladão. Eu tenho assim um rancinho do Prada Candy, porque o meu primeiro contato com ele foi um perfume de essência. Eu tô tirando o olho aqui, porque eu sem querer fui borrifar meu braço, borrifei meu celular. Voltando. Eu tive experiência muito ruim de um perfume de essência que tinha cheiro de gasolina. Aí eu peguei trauma de tudo que lembrava o Prada Candy. Depois eu tive um da Cuba, que era horrível. Também cheirou horrível. Aí eu falei assim, ah, o Prada Candy é ruim. Não é ruim. É a marca, as marcas que eu usei que faziam perfume mal feito. Esse 29 é muito gostoso. Lembrou bastante o La Vitorri. Porque é suavezinho, é meiquinho. Ele ainda tem um cheirinho de contratipo. O La Vitorri não tem, sendo bem sincera. Mas também é muito mais caro, né? Ele tem sim um cheirinho de contratipo, mas é muito pouquinho. Não é aquele perfume que chega a ter aquele cheirão de contratipo. E aí eu gostei, ficou delicado, romântico. É aquele cheiro de caramelo. Flor com caramelo, né? Mas muito gostoso. E tem uma ótima duração, né? A Aiden sempre teve boa duração na minha pele. E outro que eu amo, esse daqui eu amo, já usei várias vezes. É o 39, 38, perdão. Ele é inspirado lá no Itressor Nude, tá? Da Lancome. É um perfume, eu acho que saiu de linha. E é um cheiro de doce de leite muito gostoso. Gente, muito gostoso. Eu fiquei o tempo todo falando assim, nossa, que cheiro gostoso, que cheiro gostoso. Quem gosta de cheiro de doce de leite com toque de flor. Uma leve sensação fresca. Não vou dizer que é um perfume fresco. Mas também não é aquele perfume meladão, não. Ele é docinho, né? Docinho de leite. Mas eu acho que o lado floral dele deixou ele mais calmo, assim. Não ficou pesado. Então dá pra gente usar de boas, assim, durante o dia, sabe? Mas na temperatura mais baixa, claro, vai ficar mais confortável. Então esse também é muito apaixonante, tá? Lá no Itressor Nude. Foram dois idens que eu usei essa semana. E assim, pra mim, foram um destaque especial. E teve esse aqui, que é o Asucena da Avatin, que eu não cheguei a usar mais. Sabe por que ele está aqui? Porque eu já tinha feito um comentário, inclusive eu guardo dentro da caixinha dele, ó. Que uma vez, uma aluna me presenteou lá na escola com uma flor tuberosa, né? Que é a dama da noite, a Angélica também, como se conhece. A minha está aqui sequinha, que eu guardei, ó. Vocês acreditam que até hoje ela tem cheiro? Até hoje. Gente, eu nunca tinha tido a flor original. Quando ela me deu, eu reconheci na hora o cheiro. Falei, é tuberosa. Sabe por quê? Por causa do Asucena da Avatin. O Asucena, ele é puro cheiro de tuberosa. Ele é inspirado no Woman, de Ralph Lauren. Esse aqui é um baita presente também, que eu ganhei de uma seguidora muito especial, muito querida. Um beijo muito grande pra ela. Eu acho que ela não gosta que fale o nome dela. Porque ela nunca se apresentou pra mim como o nome dela, né? Então não vou falar, mas ela sabe que eu estou falando dela. Ela é sempre muito querida, me ajuda muito com assuntos cabelísticos. E sobretudo, uma daquelas pessoas que conseguem opinar sobre tudo, eu acho isso admirável. Eu reconheço essa característica no meu irmão também. Pessoas que comentam sobre todos os assuntos, eu acho isso muito bacana, sabe? Eu sou muito inteligente. E ela me deu esse perfume de presente. E o Asucena, gente, ele tem esse cheirão da tuberosa, cheiro de flor, com um caramelo. Ele é muito gostoso e muito forte. Como eu comentei, eu não usei. Mas por que eu estou falando dele? Eu senti o rastro dele em alguém, sabe? Um rastro assim, não sei se era ele, não sei se era o woman. Mas como o que eu tenho na coleção com esse cheiro é ele, eu lembrei dele. Eu lembrei dela também, que me presenteou. Então eu falei, ah, vou falar do Asucena essa semana. E tinha separado ele pra falar. Não tive tempo de usar e nem clima. Porque ele, eu acho que é pra um inverno ou pra noite, sabe? Se eu fosse a um barzinho, eu usaria o Asucena. Se eu fosse pra uma festa, uma balada, eu usaria o Asucena. Ele tem ar de noite. De mulher muito arrumada, tá? Pra quem gosta de floralzão, branco e doce, vai ficar apaixonado também. E minha mãe, que essa semana me fez voltar lá na Rinodê pra pegar um perfume pra ela, que é o Ela Aurora. Não sei se vocês lembram, mas aqui no canal eu fiz a resenha do Ela Aurora justamente contando a partir da visão da minha mãe, né? Que ficou encantada com esse perfume, porque usou e recebeu três elogios quando ela foi numa clínica médica. E ela ficou muito encantada porque, sabe? Ela ficou se sentindo assim, caramba e tal. E aí eu fui e dei o Ela Aurora pra ela. Depois peguei um pra mim. O que que minha mãe... Mãe é coisa de mãe, né? Mãe é mãe. O que que minha mãe fez? Minha mãe foi pra casa da minha irmã ajudar ela lá no final de semana e acabou levando perfume, né? Pra usar e reaplicar. Minha irmã gostou. Ela deu pra minha irmã. Me fez ir lá na franquia pegar outro porque ela gostou muito. Minha irmã também gostou muito. E aí eu falei, ah, vou falar do Ela Aurora. Eu não tenho usado, não. Eu nunca admiti. Eu nunca admiti. Eu não tenho usado, não. Confesso, tá? Usei na primeira semana que chegou. Depois é tanta coisa assim, às vezes, pra experimentar, usar, trocar, lembrar. E eu acabei não usando mais o Ela Aurora. Mas aí, por causa do que aconteceu, e a minha mãe me fez ir na franquia pegar, eu falei assim, será que eu pego logo mais um pra mim logo? Ele é tão gostoso. Ele é bem docinho. Ele me lembra cheirinho de manga. Ele me lembra cheirinho de leite condensado. Cheiro de flor, assim, um jasmin, mas uma florzinha também mais mansinha. Ele tem frescor, doçura, cremosidade. Gente, ele é uma delícia. É diferente, não me lembra nada que já existe. Exceto por uma combinação aí, talvez. Que é aquele frescor frutado do Instance da Eudora. E aquela manga madurinha que tem no Egeurite. Então, não é exatamente nenhum nem outro. É uma junção dos dois, mas com uma coisa diferenciada também. Que deu aqui no Ela Aurora. Ele é uma edição especial. Então, não sei até quando ele fica no site, né? Não sei se eles vão manter em linha, mas a princípio tá lá a edição especial. Ele fixa muito, projeta muito. Mamãe recebeu três elogios, né? Porque o bichinho projeta. E ele tem esse cheiro gostoso. Um cheiro dia-a-dia, um cheiro alegre, sabe? Um cheiro, assim, de... Um cheiro de juventude, cara. Eu acho que é isso. Essa alegria, assim, da juventude. Ele é muito bom mesmo. Tá? Um perfume muito gostoso. Por isso que eu fiquei pensando. Será que eu pego mais um? Porque como ele não vai ficar... Talvez não fique, né? Acredito que não fique. Eu fiquei pensando realmente em ter mais um. Até porque minha mãe gostou muito. Aí, se eu não usasse, né? Ficaria pra ela. Então, eu estou indicando pra vocês. Tem na minha lojinha, né? Que eu sou consultora Rinodê. Então, se você gostou muito, assim, como eu, né? Aqui da proposta, da ideia. Tá a venda no meu link, tá? O meu link da minha lojinha fica aqui na descrição do vídeo. Só clicar no título, já tem. Minha lojinha Rinodê. Comprando comigo, eu te dou o suporte que você precisar. É só mandar uma mensagem aqui. Ou por e-mail, ou no Instagram. Sua tem como ver meu pedido, andamento e tal. Eu consigo te ajudar. Se você não for pelo meu link, né? Pela minha lojinha. Eu não vou ter como ver, tá? Somente pelo meu espaço. Eu consigo rastrear o seu pedido pra você. É isso. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia durante o vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma semana abençoada, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.